Música Salve galera! Beleza aí? Eu sou o Alex e eu estou aqui para mais um vídeo, mais um vídeo de Minecraft porém a cada 4 minutos. Uhul! Gente, se você está gostando muito desse estilo de vídeo, não pode esquecer agora de deixar o seu like, na verdade, atirar no like, igual está aparecendo uma sozinha, porque aí eu vou entender que você realmente está gostando. Então, ó, hoje estou aqui com as mesmas pessoas do último vídeo, que para você que não assistiu, foi o a cada 4 minutos, aparece um SP Euclid, que está aparecendo aqui no card agora. Aê, eu estou muito feliz, eba! Como é que você entrou na areia, velho? Consegui! Ah, é, a gente está com asa hoje, isso é uma coisa a mais, vamos acrescentar. Só que é isso, ó, gente, hoje, como é safe, tem um porém. Ah! Como é que a gente vai aprender a ser safe? Porque na maioria das vezes, eles não andam, entendeu? Ah, mas eles devem andar, eu espero, né? Então, na maioria das vezes, safe é sempre, na maioria das vezes é objeto, tipo escova, pílula, entendeu? Mas tem como pegar? Então, T tem, mas uns não. É! Mas, para a dilação, vamos logo. Por que você está rindo, Rigg? Eu estava pensando em uma piada aqui. Como assim? O Rigg é um besta, né, velho? Eu imaginei assim, o Alex está gravando, aí do nada os XP estão no vídeo dele. Mas por que você imaginei isso? Eu estou perguntando, Rigg. Eu estou perguntando, Rigg. Do nada! Puxi! É, galera, o Rigg está meio estranho esses dias, eu não queria falar nada para vocês. Eu não entendi, não. Ah, ô, gente, vocês perceberam que veio um papel de SCP no baú? Ah, mas você vai vir em SCP Safe, acho que não precisa spawnar nada, não. Será? Ele é Safe também. Vamos fazer o seguinte, vamos esperar os 4 minutos, que se não spawnar, a gente usa ele, entendeu? Ô, Alex, se eu vou comer comida, pilantra. Toma aqui. Ô, gente, estamos perdendo tempo, velho. Vamos pegar uma de novo. Eu peguei aqui, eu já estou com 21. Já? Vou pegar aqui mais, então. E aí, alguém tem ideia para a taba de hoje? Não. Vai lá, Riggão. Bom, eu vou ir com você. Eu faço a trap de hoje. Então, fechou. É Safe, né? Não sei se vai funcionar. Eu só não sei fazer trap, mas eu faço. Ajuda também, Zé, que você faz uma trap de frente do último. Ah, mas como? Se ele fica parado? O Zé de que quebrou tudo aqui no Zé. Não, varia muito. Pode vir em SCP Safe que anda ou não, entendeu? É a variante. Hum, estou com 30 madeiras, 30. Acho que já serve, eu estou com 30 também. Nossa, serve demais, eu acho. Deu 3 pecs. Vai, todo mundo volta aqui ao início, é o nosso lobezinho. Hum, estou aqui. Vamos pensar aí uma estratégia. Como é que a gente vai fazer para fazer uma trap para a SF Safe? É, não sei. Slab? Trep com slab. Como é que vai adiantar? O que vai adiantar? A gente sempre faz trap com slab. Então, não tem diferença nenhuma. Strap com slab é esse aqui, ó. Eu estou só ouvindo lá. Toma ela. Falta 1 minuto e 5, tá? Aí a gente leva o SCP até aqui, ó. Tipo, ele vai parar aqui. E aí... Você sabe que a gente... Ô, vamos fazer um desafio entre a gente? O quê? Não pode morrer. Beleza. Se morrer, a gente conta uma coisa entre a gente que ninguém gosta. Por exemplo, se eu morro, vocês contam uma coisa minha. Mas eu acho que vocês não sabem nada que eu não gosto. É, eu também. Tem certeza? A do RIG? Nossa, a do RIG é que mais tem. Não, a do RIG eu sei bastante. A do RIG é que mais tem, velho. Calma, vamos fazer uma casinha aqui e uma torre de vigia por enquanto. Só para a gente ver o que vai aparecer. Quanto tempo? Quanto tempo falta já? Nossa, o tempo! 30 segundos. Meu Deus. Ferrou. Tá, vamos fazer a torre de vigia. Agora a gente tem que fazer uma casinha para esse protet... Ah, não, mas eles são safe, né? Não, dia safe. Não precisa se protet... Mas, assim, a gente sempre faz. Não vai ser hoje que a gente não vai fazer. É verdade. Calma, vou fazer aqui. Fiz a escadinha para a gente fazer a nossa torre. Eu acho que a gente não precisa fazer uma escadinha. Faz sentido. Por que eu estou fazendo escadinha, então? Faz sentido. A gente tem a raça em geral fazendo escadinha. Não, não. Ah, não. Aqui no topo também. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Gente, cinco segundos, cinco segundos, cinco segundos. Cinco, quatro, três, dois, um. O que aconteceu? Não sei. Deixa eu subir aqui para ver se tem algo. Subi... Sumando alguma coisa. Alguma coisa, gente. Alguma coisa, alguém. Alguém? Terra vista, alguma coisa? Terra vista. Ali, na água, na água. Ah, o tubarão! Tubarão? Será que é ele? Ah, ele ataca. Ele dá muito dano. É o tubarão raivoso. É, Alex, se você morrer... Eu fiquei com dois de coração. O rigue é o rigue. Eu fiquei com dois de coração, velho. Oxe, tem dois. Dois? Tem dois. Tem dois. Me diz, como é que a gente vai prender o tubarão? Alex, se liga, começou o garajoso. Tá, gente, eu tive uma estratégia. O que vocês acham de atrair eles e prender no buraco? Mas eles não... Mas não tem buraco. Que buraco? Aqui, ó. Tô fazendo. Não fazia, então. Aqui, me ajuda aqui, me ajuda aqui, ó. Ai, ele tá me seguindo. Calma, aqui, ó. Aproveita que ele tá vindo. Vai, me ajuda aqui, me ajuda aqui, rápido. Vai, 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 vai. Calma, 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 calma. Mano, eu não consigo vir aqui. Eu sou isso, cara. Eu sou isso. Faz o seguinte, ó. Aqui, ó. Aqui, olha aqui, ó. A gente vai abrir o buraco primeiro. Calma, abre o buraco primeiro. Depois a gente quebra aquilo ali, ó. Pra eles caem pra cá direto, entendeu? Abri, abri, abri. Eu sou isso, eu sou isso. Vai, Rigg, quebra esse aqui de baixo aqui, você, essa areia. Não, por que que eu sou isso, cara? Eu não quero ser por... Ai, ai, ai. Vai, 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 sai, 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 sai. O Rigg morreu. Boa, Rigg morreu. Meu Deus, meu Deus. Sai daí, Static. Vai, tampa ele, tampa ele. O Rigg morreu. O Rigg morreu. Morri, não. O Rigg morreu. A gente vai ter que contar o segredo dele. Mentira, amor. A gente vai... Tampei, tampei, tampei. Mano, eles dão muito dano, véi. A gente vai ter que contar o segredo do Rigg. Ó. Rigg, a regra é clara. A regra foi clara. Você combinou. Você se sacrificou por que que isso? Ninguém te forçou. Tá bom, fala, colega, que você tava pegando o número... O quê? É? Oxi. Oxi. O quê? Você quer falar disso mesmo, Naruto? Não, não, não. Fala aí. Explana. Explana. Tem muitos segredos dele. Qual que a gente conta? Vai, ó. Eu volto em contar a primeira... Você quer do W ou do N? W? O N é do Death Note, gente. Tá fora aqui, o Web Q. Oxi. Vai, dá tempo de você falar. Nossa, mano, falta um minuto e meio pro outro. Ah, vai do N mesmo, né? Do N? Que N? Que N? N é o quê? Near. Você quer contar, Zex? Eu não sei nem quem é N. De Naruto. Ah, entendi. Quer que eu conte? Pode contar, enquanto eu estou arrumando aqui pro SCP, que já falta um minuto e vinte. Meu Deus, tá. Seguinte, galera. O Hig, ele gostava de uma menininha da escola dele. Aí, essa menininha postou um status no WhatsApp de alguma coisa relacionada a Naruto. E ele queria... Ele tava procurando uma mensagem perfeita pra enviar pra ela, pra ela se apaixonar por ele. Pra ele conversar, conversar com ela. É, puxar assunto. Mas um assunto que fluísse bem. Aí, a resposta mais simples que ele encontrou foi falar... Você já assistiu o Naruto? Você já assistiu o Naruto? Meu Deus. Aí, não, tem mais, tem mais. Ele apagou a mensagem, só que a mina já tinha visto. Aí ela falou... E aí, como é que vai ela hoje em dia? Amanhã ela vai pra escola, pô. Hoje, quer dizer. Ela vai chegar nela. Conhece a Tati? Vai fora. Tamo brincando, tamo zoando, mas falta vinte segundos, tá? Vinte segundos, né? É, e eu desonrei os SFP Safe, porque eu falei que eles não iam atacar, o primeiro Jota é muito forte. O primeiro já atacou, já. Aham. Que Safe, esse CP... Eu acho que falta uns 10 segundos agora. Falta 5 segundos, na real. 2, 3, 2, 1, e... Vai, sobe na torre, sobe na torre. Acho que não falo não é nada. Tem um macaquinho! É um maca... Não, é um... É um robô! É um pinterodáctilo! Corre, corre! Pinterodáctilo. Aqui, aqui, aqui. Vai, tampa, 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 tampa. Calma, calma, calma. Se ele voar, já era, mano. É um pinterodáctilo. Calma, calma, calma. É a minha... Ai, meu irmão. Fecha! Toma! Vai deixar o bicho sufocado, aí. Aí, pronto. Fecha aqui, ó. Agora a gente vem por aqui. Ele saiu? Cadê ele? Não, não saiu, não. Saiu, não. Que susto. Ele tá aqui preso, eu acho. Tá, tá, tá. Tá aí, tá aí? Aqui, ó. Por baixo, gente. Aí, coloca aqui, ó. Pronto, tá dando pra... Ah, esse aqui não merece ser maltratado, não, rapaziada. Vamos fazer um negócio indigno pra ele. Ah, ele é bonitinho. É. E eu lembro na série também, não sei se vocês lembram, mas ele não ataca, não. Ele só fica na dele, sabe? Ele é só do Herodáctico. Ele saiu! Ele... Ô, mosca, volta aqui, mosca. Mano, como é que você deixa ele sair, velho? O buraco que o Zeck saiu. Mano, tem mais de um? O buraco que eu fiz, não. Foi o Rigg. Fecha! Fecha ele. Ele vai embora. Cadê, cadê, cadê? Voar, voar. Ele tá voando. Ah, qual foi, mano? Cadê ele? Já foi embora. Pauzou em cima do teto, olha. Aqui, 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 agora é hora, agora, agora, alguém me ajuda. Agora é hora. Agora é hora. Tá, pega, deu no pé, velho. Ele tá indo pro prisão, velho. Não, ele tá voltando pra terra. Na hora que ele voltar é hora de prender, senão nunca mais a gente consegue. Já estreguei. Tá, acho que eu consegui pegar ele. Boa, eu não queria falar nada, não, mas tem dois minutos. Eu peguei ele mesmo. Você pegou? Aqui. Vai. Coloca ali, coloca ali. Não, não, não. Coloca uma cerca, cria uma cerca. Ele pode ser preso numa cerca. Não, mas ele vai sair por cima, bobo. Ele vai sair. Não vai, ele tá preso na minha corda. Ele vai sair por cima. Ele vai voar, o idiota. Aqui, 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 aqui. Só colocar ela nessa cerca, ele não vai fugir. É sério. Ele não vai fugir. Não mata até ele, não. Ele não vai fugir. Não, não, pera aí. Ele vai fugir por cima. Não vai fugir. Calma, espera. Vamos ver se ele coisa. Acho que assim ele não vai voar. Ele não vai fugir, Rig. Para de ser chato. Mano, eu volto em contar outra coisa do Rig. Sabe quem tá fazendo graça? Eu também. Não, é que você não tá ligado, gente. A gente tava gravando um vídeo hoje cedo. Aí eu fui chamar o Rig, né? E aí, Rig, não sei o que e tal. Aí ele foi fingir que não tava comendo. Ele engasgou. Ele engasgou. Ele tá comendo de novo. Ah, não. Ah, não. Não, não. Agora foi o ápice. Não tá não, não é que é como caixinha não, né? Eu não tô comendo. Não dá tudo no Rig não, velho. Eu tô bobo, velho. É, né? Ele tá vendo? Ele não voa não. Ele tá preso na corda. Tá, gente. Um minuto e vinte pro próximo. Ah, falta muito tempo ainda. Vamos conversar mais. Calma, vamos preparar na próxima. O próximo a gente prendeu outro SCP. Assim, ó. Uma areia. Terra e terra. Pronto. Eu voto em expulsar o Rigg. Eu voto em encontrar um podre do Alexei. Não, eu não morri. Mas... Não, mas aí a regra era quem morresse... Gente, na regra eu não tava morrendo pra SCP. Agora tá. Não pode morrer nem pra... Só pra CP. Pra pegar na conta. Que raiva. Vai, gente. Cada um fica na torre aí. Falta quarenta segundos pro próximo. Não adianta nada. Tem que fazer alguma proteção. Você acha que morrer, né? Cadê? Cadê? Quanto tempo? Falta agora... Não, trinta e cinco segundos pro próximo. Se prepara. 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 Ele fala e reza depois. Não, ele faz ver aqueles monge. Se prepara. Se prepara. Se prepara. Se prepara. Nossa, amor. Não fica zoando. Nem vi a hora. Falta dez segundos já, viu? Dez. Nove. Nove. Pulando, pulando. Pra mostrar que é a gente, entendeu? Seis. Voando, voando, voando. Cinco. Nossa senhora. Quatro. Três. Dez. Uhul. Vai aparecer agora. Dez. Alguém encontrou algo? Encontrei. É o olho. 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 Ele é meu. Não parte dele, não. Ele parece uma merdinha. Pronto. Vambora. Vambora. Ah, mano. Roubaram ele, véi. Vambora, meu filho. O Zegs é muito besta. Só tem que ser ele. Para de roubar o bichinho, véi. Que o olho. Tem que prender ele. Tem que prender ele. Ah, é? Não bate nele, não. Não tô batendo. Tô batendo direito. Calma, vamos prender ele. Vai prender ele pra cá. Olha o brinco que ele faz com Deliana, que é da hora. Alex, Alex. Para de me bater. Derrubou alguns locos de ferro. Ih, Alex. O que foi? Galera, uma pergunta. Spawnou outro epterodáctil? Olha aqui no céu. Acho que foi no mapa. Olha aqui. Ele escapou. Não, ali embaixo o outro. Oxa. Achei. Aqui, ali aqui, ó. Oxa, xa, xa. Pera aí, eu vi direito. O Zex morreu? Não. Morreu, 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 morreu. Morri pro Static. E não vale morrer pra player. Ah, é verdade. O Static morreu pra alguma coisa e não foi pra mim. Olha, me conta aí. Se foi ACP, já era. Não. Foi um grande ACP barra kill. Mas morreu. Não, mas ele disse... Ah, tá. Tá, gente. Não pode morrer pra player, mas pode morrer. Volta pra torre. Falta aí os dois minutos e meio. Agora que bateu a dúvida. Esse aqui é o negócio que veio no baú. Será que é pra gente usar? Ih, esse é o último, não é? Vamos esperar, vamos esperar. Vamos ver se no quatro minutos vai aparecer. Quanto tempo falta? Fazer o quê? Usar. O quê? Não entendi. Não entendi. Ele falou o quê? Usar? Usar na Static. Não, 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 não. Tá, o primeiro ACP tá preso. O segundo também. O terceiro também. O quarto já não sei. Ó. É quatro, oito, doze, dezesseis. Então falta por aí um minuto e cinquenta segundos. Mas a gente vai spawnar ele aonde? Vamos criar um buraco. Não, mas eu não sei se é pós-ponar o Zex. Isso aí que tá. A gente vai esperar pra ver se aparecer algo, entendeu? Entendi. Alguém conhece? Alguém conhece o SCP mil quatrocentos e trinta e sete? Mil quatrocentos e trinta e sete? Mil quatrocentos e trinta e sete. Esse aqui eu não sei se é não. Não sei o que é não. Vamos ter que esperar. Eu não conheço esse SCP não aí. Eu também não. Tá, vamos pegando mais morradeira por enquanto. Porque vai que é um SCP boalhado. Morradeira é o que mais tem aqui. Eu tenho ferro aqui, Alex. Eu roubei. Ah, opa. Peraí que... Alô? Aham. Alô? Alô, entendi. Ah, ah... Riga, eu recebi uma mensagem aqui. dos meus superiores que se roubar tem que contar outro podre. Tem que contar outro podre, né? Aham, acabei de receber a mensagem. Não, não, mentira. Você acredita, Static? Chegou no meu privado aqui, mano. Tinha certeza que era assim. Não, não. Peraí, que... Aham. Ah, não. Entendi. Ah, bacana. E se morrer pra player também tá valendo contar podre. Ah, matarex, 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 matarex. O pior que não é que tá zoando, mas falta aí os 50 segundos pra aparecer o próximo já. Aham. Antes, filho. Então tchau, Alex, tem aí. Aham. Legal, ele travou. Trinta segundos. Vem, vem. Trinta segundos. Ah, que Static, que Static, colocou no Heggy. Ei, Alex. Cadê o Zex? O Zex sumiu. Oxe, o Zex é o quê? Eu tô... Ai. Ai. Eu tô meio da... O Heggy, mano. Tá lagando, gente. Eu já... Tá lagando, sim. Tá lagando. Tá, gente, falta aí 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Co, 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 co. O que apareceu? Nada. Eu acho que é pra usar esse aqui então, hein. É pra usar esse aí, é verdade. Tá, vem cá então, todo mundo junto. Vamos ver o que ele faz. Cadê você? Aqui. Coloca aqui, ó. Aonde? Mas peraí, coloca... Vai, Static, lá. Vem cá, Static, fica todo mundo aqui. Sai! 1, 2, 3 e... Todo mundo aqui perto? Não, todo mundo ali tá no buraco. Passei junto, vem. Tá, vai. Quem morreu primeiro foi. Vem, Zex. Quem morreu é... Eu não sei... Isso aqui é o que? A hole to another place. Ah! Boa! Boa, tenha! Vai, tenha! Ah, guardaliano, qual que é? É o buraco de dimensões. Vai lá, cai lá. Esse daqui... Nossa, se não tiver esse asa aqui, morreria primeiro, hein. O rig. O rig. Certeza. Podre dele, podre dele. Ô, Static, esse aqui, se não me engano, é aquele lá que quando você perde itens, ele devolve pra você. Então, testa aí, testa aí, Alex. Não, tô de boa. Ah, eu acho que novamente sobreviviamos aí. Duvido que alguém consegue fazer uma manobra lá dentro. Vai lá, Rigo. Duvido que vocês fazem isso aqui sem bloco. Sem coisa. Sem asa. Sem coisa, tá? Sem coisa. Trouxa. Trouxa. Mas é o seguinte, gente. Eu acho que conseguimos sobreviver aí tranquilamente a mais um vídeo de a cada 4 minutos. O que vocês acharam, gente? Do safe. Muito legal. Eu voto nos próximos, assim, tem esse negócio de podre aí. Eu gostei. Eu também acho. De quem morre. Não, tem que ser todo mundo. Então, fica assim, então. Gente, se você acompanhou o vídeo até agora, não esquece agora de atirar no like aí, que é muito importante. De passar no canal dos moleques, que vai estar tudo aí na descrição do vídeo. Que eles me olham do vídeo também. É um canal desenho muito legal. Passa lá, que é legal, fechou? Não esquece de comentar aí o próximo tema que vocês acham que a gente pode trazer aqui. Tipo de, sei lá, apólião, de dragão. Sei lá, comenta aí que eu vou ler os comentários e vou estar com o nosso assim, fechou? Porque é o seguinte. É uma da Nessa. Tamo junto. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho